Estreando aqui com as câmeras que vos fala do Moda para Homens. A partir de semana que vem a gente vai trazer todos os bastidores via vídeo. Estreando a minha nova aquisição aqui na Vila Paulista, claro. Centro Mundial de Econômico e, talvez, Consumidor de São Paulo. Estou dando uma leve caminhada aqui pela cidade, mostrando que a gente vê no dia a dia. Estou meio baforido porque estava olhando um pouco mais rápido do que o normal. Como vocês podem ver. Tem uma vista paralelada que tem o Maxud ali. Ali tem o Citibank. Coisa da Árvore. Aqui tem um monumento que foi em homenagem a uma sericlista que morreu na Paulista. E o movimento da Paulista nessa hora que é agora são... 15h para 5h da tarde. Já está com trança na cidade. É isso. Espero que vocês acompanhem a cobertura durante esses dias. E fique ligado no blog. Um abraço. Fabio Alves.